Música 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 No colo da noite a dormeço chorando sozinho Os amores que dividem a vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E os beijos mentidos agora sobrem coração Caminhos e rumos de certo sozinho eu sigo Não tenho mais esperança de nada pra ver vai comigo O dia é meu companheiro clarei ao caminho No colo da noite a dormeço chorando sozinho Não tenho mais esperança de nada pra ver vai comigo Não tenho mais esperança de nada pra ver vai comigo Não tenho mais esperança de nada pra ver vai comigo